O menino, me trazem duas pães de lixa para eu remendar os pés do povo dançando uma sala de reboco ao som da santuária de domingo. E aí, seu burro! E aí, beleza? Vamos dar um café aqui e pensar na obra. Pega aí, ó. Teve muito comentário e o patrão mandou a gente fazer o vídeo. Ele disse que tem problema não, que é só pôr a câmera e filmar para vocês. Hoje nós vamos fazer a obra aí na casa dele. E é um... Eu queria fazer um barco, né? Mas ele quer uma cama, nós vamos ter que fazer a câmera. Só para deixar claro aí, que estou aqui com o meu amigo Bino. Aô! O bicho construiu já muita coisa aí. Já fez barco viking, já fez arco e flecha. É isso aí. Vamos aí para a construção de hoje, que é isso aí. O patrão disse que nós temos que fazer, mas não vai fazer. Vamos embora. Falou para vocês aí. Como todo bom design, esse aqui é o nosso projeto no papel. Bem desenhado para saber que não vai ficar errado. E aqui, ó. Tudo direitinho. Pode ver como vai ficar, como está sendo preso. Cada encaixe. Aqui não é profissional. Seguinte, como a gente já construiu parte aí da obra, foi pedido aí para nós mostrar aí para vocês como é que foi feito aí. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente fizemos... Uma abertura na madeira, no caibo. Aqui, ó. Para dar um encaixe. Usamos uma bucha de 10, parafuso de 10. Para poder pregar aí na parede. Para poder pregar aí na parede. Então, seguinte. Aqui também a gente usou parafuso de 8, para pegar aí no batente, para ficar forte. Para não ter perigo aí de ruptura. Os cortes foram feitos em formato de U, que é para dar um encaixe e maior sustentação na hora de aguentar os tricks do menino. Detalhe. O menino está fazendo supino aí, não é supino, não é supino, não é supino, não sei. Ele falou para não fazer exercício, né, que o lote dele tem essas coisas. É, o moleque diz que treina, né? Tem os caras que treinam e tem os que treinam. Não é só treinar. Tem que treinar também. Tem que fazer as coisas que você tem que saber para fazer uma cama no suspense na sua casa. Primeiro, altura do pé direito. Pé direito, para quem não sabe, é a altura do chão até o teto. Entendeu? Segundo, a sua altura para você não bater a fonte na cama. Ou você faz baixo porque o pé direito é baixo, e aí vai ter que desviar das pautas. Outra coisa que você tem que saber que é muito importante. Quanto de altura você vai ficar lá em cima da sua cama? Se você tem em média de 1,80, o ideal é que na tua cama fique, pelo menos entre a cama do colchão até o teto, cerca de 80 centímetros de altura. Para que você não fique se sentindo na caverna. Entendeu? Assim você vai ter mais condição de ficar aconchegante na tua casa. Outra coisa, que é bom saber também, a altura de baixo do escritório do patrão. Ele é baixinho, o outro não, o outro vai ter que ficar me engatinhando. Aí, deixa o vinho aqui. Aí, tchau. Vamos lá. A outra coisa, que é também importante, o patrão mandou dizer, isso aqui é viga apareada da Noruega Francesa. Ela tem 2 centímetros de espessura por 4 de largura. Entendeu? Ela foi colocada em vertical, que é para ter maior sustentabilidade. Sustenção. Vamos lá. Então, isso foi o que a obra ocorreu até o momento. Para cortar a madeira, a gente usou uma tico-tico da Dewalt para fazer os furos. Nós usamos a furadeira da Maquita. Patrocina a nós aí, que eu faço muita obra. E a Maquitinha já está velha, já não está aguentando os trancos. Mas uma coisa, eu sozinho não sou capaz de fazer isso não. Por isso, eu trouxe aqui o Bino, que é o nosso braço mais forte mesmo. Que é aquele homem que é capaz mesmo de erguer as torres. Vamos dar continuidade aí para o vlog. Falou. Vamos serrar as coisas. Mais uma coisa. Usamos aí um compensado mais conhecido como tapume de 15 milímetros. Porque é resistente, é barato. E eu gosto também da cor preta. O patrão pediu para ser uma coisa mais clean. Então, nós vamos deixar mais clean. O Bino, como sempre aí, no treinamento bodybuilder. Porque pedreiro bom é pedreiro bruto. Vamos embora. Outro detalhe que é bom ficar bem especificado para vocês. Calma aí que o bicho está batendo aí. O Bino. O Bino. Outra coisa que é importante vocês saberem. Seguinte. Não adianta vocês querem fazer a cama igual a que eu estou fazendo aqui. Porque isso aqui é sob medida. Vai depender muito do quarto de vocês e como vocês têm preferência. Ou da cama ou do escritório. Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar entre você e o construtor que vai fazer a sua cama. Se você mesmo vai fazer, você mesmo tem que ser esperto. E saber medir as dimensões das variáveis. O Bino, vem a cara. Alô? Diga aqui qual que são os tamanhos de um colchão de solteiro. Colchão de solteiro? Isso. Eu sou um casado. Então, esse é mais ou menos o resultado da obra. Para vocês verem, está preso aqui na parede. Com bucha de 10, parafuso de 10. Aqui também. Esses aqui estão presos nas colunas. Tanto no chão, quanto na horizontal para que não corra. Outra coisa. Ainda vai ter chumbado uma madeira daquela ali, aqui no canto, para que possa assentar o estrado da cama. Provavelmente vai haver um reforço, porque somente o compensado de 15 não vai dar conta da estrutura do homem. Porque o homem é bruto, o homem é pesado. Entendeu? E nós gostamos de fazer trabalho bem reforçado mesmo. Porque os bichos gostam de pular e vai que quebra. O padrão já falou, faz como se fosse para dormir um mamute. Olha isso. Tudo sério? Está bem engrelhado esse colchão. Estou para fazer o café agora. Difícil acender o fogo, não está mais cuidado. O fogo não é fácil não. Está foda. Café é bom, a gente acertou. Estou bem. O que é que o cafézinho está batendo? Estou. Agora eu vou alentorar. Se tu que é mais jovem, o menino aí mais, como é que fala, é, juvenil, peça ajuda para um adulto, pois mexer com serra, com furadeira e com fogo é perigoso. Não, não é nem para mexer. Não mexe não. Vamo lá. É just what I'm saying, when you don't wanna wait there. Everything is fucked, everybody's fucked. You don't really know why, but to injustify. You know what I'm saying, no human contact. If you ain't correct, you like it's not just threat. You best pay is just stay away, motherfucker. Should I be right there? Suck up, he said cheese and bullshit. I think you better quit, ancient slam. Come up, what have happened? O que é isso? 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 O que é isso?